Fala, aí galera, beleza, capsa aí, gente, mais vídeo de Sniper Elite 4, no nosso último episódio, paramos exatamente aqui, se você não viu os outros episódios, vai estar aparecendo um card aí pra você com a playlist, com todos os episódios, se inscreva no canal do HB Pod, e deixe o like nesse vídeo, ativa o sininho pra receber as notificações, e seguir no Twitter, curtir minha página no Facebook, vai estar tudo na descrição, então vamos lá, né, galera? Vamos lá, né, galera? Partiu! Fala! E algum jogo de Dragon Ball pra PPSS e PP? Playstation 2, Dragon Ball tem caixa de 3 O quê? Tem o quê? Tem um zerado Um zerado? Não, tem um zerado Tem! Eu já baixei a versão toda zerada Ah, mas você quer um TK-3 puro, sem mod? Você quer um TK-3 puro, sem mod? Então vai ter que baixar Eu só tenho ele com mod Olha como você escreve também Calma aí Calma aí, apaga Calma aí, galera Completo Vai ter que baixar como se faz Assim, eu penso que Como se faz Perdag lassen TK-3 puro, sem mod 테 Sem mod não tem Zerado Tem só o do Nintendo Wii Mas ele não tá zerado Tem Tem um com mod do Dragon Ball Super Giro no fígado É o VBA É esse aqui Olha ele Não, fecha É CDVD Aqui ó, CDVD Seleção de ISO Seleção de ISO É... Esse aqui ó Trocar disco Sistema Recarregar CDVD rápido Rápido Não completo Porque senão Não dá certo Tela cheia Pronto Agora joga Tiro no fígado Boa Eita Quem é que me matou Calma aí Eu acabei de ter uma ideia E se quando o cara Tiver virado de costas E eu atirar no bug Na bunda dele Será que vai dar tiro no cú? Tiro na cabeça Redshot Não é aí Corta a bolinha É o duelo CPU vs CPU Tiro na cabeça E deve ser protetido dai barbari e da quelli que vogliono vedere l'Italia capitolare. L'America e la Gran Bretagna não possono sopportar... L'America e la Gran Bretagna... Tudo bem. Tá. Pode. Não. É, pode levar. Pode. Tá. A tia Adri quer te levar pra um passeio no dia das crianças. Você quer ir? Oi. Olha galera, vou ter que cortar essa parte. Depois eu vou pegar aquela maquininha de recortar e pôr o tio. O que? Vamo lá galera. Vamo lá galera. Morte por infantaria. É, foi meio ruim. Caminhão destruído. Ela falou que ia pra assistir o rei leão. Assistir o rei leão? Tá nos cinemas ainda? Ah. Vamo lá. Vamo lá. O que é isso? O que é isso? Se eu fosse você, faria tipo, a forma mais poderosa do personagem Aí tipo, só esse personagem Tipo, não vai ter dois Gokus, não vai ter dois Vegeta Eu farei isso Como que ele me matou antes de eu atirar no caminhão? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dois P's e O E Jiren termina com dois P's P's E Jiren termina com N O topo deus da destruição? É Deus da destruição Coloca... Mano Gabriel, coloca um I Sabe de quem eu tô falando, né? Morte por infantaria Eita, ele desviou, velho Ele abaixou a cabeça bem na hora que eu ia atirar na cabeça dele Como que ele é esperto? Ah, um caminhão destruiu e me explodiu Ah, um cara nada a ver vai lá e me mata Mas esses caras são muito brigativos Olha, deu certo, olha ali É, deu certo O Q Super Saiyajin 2 contra a Frieza Vamos lá então É o Frieza normal ou o Frieza dourado? E essas cores aqui mostram, tipo, como que ele é? Aqui, Frieza Frieza barra Frost E que uma das roupas dele é o Frost Aleatório Então, vai pra cima Aí É que não vai esperar O que é que tem que passar? Nossa, esse Frieza tá com a orelha de anjo Aí é o Frieza de torneio do poder Mano O que é que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é pior do que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?